Ah, rapaz, onde é isso aí? Ah, rapaz, deixa eu ver aqui. Hotel Central Palace em Pedreiras. Olha aí, rapaz, ah. É o hotel que fica localizado lá próximo à Praça dos Jardins, onde tem o ponto X do meu amigo... Olha, olha que elegância, cara, olha aí, ó. Central Palace Hotel de Pedreiras, que tem como proprietário Sandra Silva Nascimento, vice-prefeita de Bernardo Mearim e seu esposo comerciante Wilson Paulista. O Central Palace Hotel oferece 67 quartos, o conforto mais suíte, conta com frigobar, ar-condicionado e wi-fi. Se tem wi-fi, meu amigo, se tem wi-fi, meu amigo Wilson, tem tudo, viu? O Hotel Encontres na Rua Maneco, o Rego próximo à Praça do Jardim. O Estado de Cimento também conta com estacionamento para seus clientes. Olha aí, cara, legal, não é não? Legal! É bom que a cidade de Pedreiras está com hotéis desse porte, dessa natureza, para fazer você feliz e o turista, o visitante, vai ficar muito feliz. Porque o cara que se hospeda no Central Palace, só o nome já é de alto gabarito, é não? Agora lá em Pedreiras, onde é isso aí, em Pedreiras ou não? Ah, é no próprio hotel? O que é que vai ter lá no próprio hotel? Som de Bottego, Batucada Boa, domingo, 26 de junho. Rapaz, olha aí, eita cidade que tem festa do dia 1º de janeiro até o último dia de dezembro, né? Imagina se o nosso empresário, poeta e compositor do Grupo dos Artistas Paul Guetti está presente nisso. Só está, e falando em Pedreiras, Arraial dos Empachados! Olha, o Arraial dos Empachados é hoje, dia 24, atenção Pedreiras! Pedreiras, esse Arraial conta com o apoio do nosso querido secretário de educação e comércio, Simplício Araújo, né? Grande abraço, Simplício, que está apoiando as coisas da região do Mearim, o Simplício. E Paul Guetti, apoiando tudo numa boa e numa ótima. Joga no ar, confira aí, vamos lá! Arraial dos Empachados, dia 24 de junho, a partir das 19 horas, na Rua do Correio, Largo de João do Vale, apresentações das quadrilhas, Beija-Flor do Sertão, Bagaceira da Alegria, quadrilha Força Jovem e Raio de Luz E apresentação dos bois, Brilho do Lar e Brilho do Oriente Forró, pé no chinelo, com Zezinho do Vale e Índio Samponeiro Apoio Cultural, ou Guetti, Simplício Araújo e Elcinho Gírio Organização, diretoria em empachados Arra, o nosso querido vereador Elcinho Gírio não podia ficar de fora, né? Este nome deste rapaz ainda vai crescer muito, Gui Pedreira É um rapaz de uma família tradicional, elegante, de alto gabarito Grave esse nome, Elcio Gírio Grande figura humana, não é não?